Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na receitinha de hoje vou estar ensinando a fazer essa pasta de amendoim. Eu tenho essa receita aí, tá como manteiga de amendoim, mas eu tive um probleminha na receita, então eu tô fazendo outra para colocar no lugar daquela, ok pessoal? Aí vou estar usando amendoim torrado e fazendo essa deliciosa pasta. Fica comigo aqui até o finalzinho e seja todos bem-vindos e não se esqueça de deixar seu joinha, deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau. Aqui eu vou estar colocando o amendoim torrado. É um copo de amendoim. Vou estar adicionando também a gordura de coco. E vou estar batendo por um minuto. Aqui eu desliguei e vou dar mais uma mexidinha, para ajudar, né, a bater direitinho para ele ficar bem pastoso. Agora eu vou deixar por mais um minuto e depois é só desligar e colocar na travessa. Essa pasta de amendoim é muito boa. Ela contém vitaminas, né, contém minerais, ferro, zinco e também é antioxidante. E tem também a vitamina complexo B. É ótimo para perda de peso e ativa o metabolismo. Não é muito bom essa receita? Aqui já está prontinho. Agora é só você estar conservando ele na geladeira. Você pode usar numa torradinha, no pão de forma, até mesmo por cima de um bolo de amendoim. Fica muito bom! Espero que vocês gostem dessa receita. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar seu joinha e compartilhar também. Ajuda muito o canal a crescer. Agradeço a todos e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Deus te abençoe.